Música Este é o DJ Alexandre Borges DJ Kleber ta presente DJ Kleber ta presente E as piranha ta contente Mano Moraes Putaria ta tocando E as piranha ta como Hã 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 Com o bum balançando Hã 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 Com o bum balançando Hã 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 Com o bum balançando Hã 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 Com o bum balançando Com o bum balançando Com o bum balançando Hã 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 Vistão Music Music Alexandre Borges Se bater de frente Vai tomar sacode Música Música Esquece a concorrência, foca no DJ Moraes, foca E aê DJ Kleber, é o barulho das comunidades DJ Kleber, solta mano, fala Moraes, socorro mano, socorro mano